Levi, 2011 foi um ano bom ou ruim para o setor de telecomunicações? Nem bom, nem ruim. Foi um ano extraordinário. Para citar alguns números para você, eu vou pegar alguns extremos. Vou pegar, por exemplo, telefonia fixa, que todos comentam que é o patinho feio do crescimento de telecomunicações no mundo e no Brasil. Nós crescemos telefonia fixa, crescemos pouco, 2%, mas crescemos. Vamos olhar agora a banda larga. Todos os meses, o setor tem divulgado os dados de banda larga, do crescimento, etc., que acontece. No início do ano, eu dizia, estamos implantando uma banda larga a cada 2 segundos. Significam 30 por minuto. Em outubro, novembro, eu disse, estamos implantando uma banda larga por segundo. Já são 60 por minuto. Nós estamos dobrando a velocidade que nós implantamos. No último mês, 3 milhões de novos acessos de banda larga. E o ano todo, nós vamos ter 24 milhões de novos acessos entre tudo. Telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga e TV por assinatura, etc. É um crescimento fantástico. O Brasil tem 310 milhões de acessos em final de dezembro. 24 milhões que foram adicionados no ano. É um número extraordinário de crescimento. E aqueles que estão assistindo, que estão acompanhando, que acompanham o programa, como a vocês, nenhum deles vai dizer que teve um serviço novo adquirido. Provavelmente não. Onde é que estão esses novos 24 milhões do ano? Estão naqueles que não tinham ou algum alguém que fez um segundo. Então nós estamos chegando cada vez mais distantes geograficamente, cada vez mais naqueles que mais necessitam e que precisam. A classe que vem melhorando de renda no Brasil, que está ávida por esse serviço. É uma transformação, acho eu, extraordinária que o país vai ter, fruto de utilizar um serviço. Não é porque é telecomunicações, nós somos um instrumento para que alguém possa se inserir na sociedade, na sociedade do conhecimento, porque nós possibilitamos, através de um serviço de banda larga, através do serviço que nós prestamos, claro que alguém pode falar, conversar apenas com uma pessoa, mas o serviço de dados, a banda larga, faz com que alguém tenha conhecimento conhecimento daquilo que está na biblioteca do Congresso americano, na informação sobre notícias recentes, estudar alguma matéria de escola, quem não tem acesso, quem não tem uma biblioteca no município em que reside, ou que tenha dificuldade de acessar uma determinada biblioteca, a quantidade de informações que é disponível hoje na internet não tem fim, todo mundo sabe disso. Então isso é uma coisa extraordinária para o país. Agora, em 2012, vocês têm algumas preocupações importantes, como leilões de frequências, alguns regulamentos que ficaram para serem realmente aprovados para o ano que vem. Como é que está a preocupação de vocês em relação a esses dois temas? O que deveria vir primeiro para vocês? A preocupação nossa é constante na medida em que nós acompanhamos o trabalho da Anatel, nos seus regulamentos, nas suas regras, etc. Não há como dar uma prioridade para alguma coisa. A intenção sempre que nós temos na vontade de crescer acompanhando a demanda da sociedade é que as regras sejam simples, que sejam estáveis, que a gente possa, que o grupo possa sempre se sentir muito seguro em fazer os seus investimentos. O mundo todo está hoje segurando investimentos. O Brasil tem que ser sábio o suficiente para encontrar uma forma de atrair os investimentos. Não há nada melhor para atrair investimentos do que a segurança jurídica, segurança institucional, regulamentos que sejam claros. Nem sempre nós concordamos e é natural que seja assim. Mas é importante que a gente saiba exatamente o que vai acontecer daqui a alguns anos, porque o investimento que se faz em telecomunicações não é para hoje, é para alguns anos, etc. E no caso da Telebrás, como é que a entidade, o Sinditele Brasil e o setor pretende reagir à presença dessa empresa? Voltando ao início da sua pergunta, né? Em nenhum momento, em nenhuma situação, nós estamos ou fazendo declarações ou atos que travem ou deixem qualquer empresa de operar no país, muito menos a Telebrás, dada a política pública. Em nenhum momento isso, né? A Telebrás, na nossa visão, ela é, como outras empresas que têm uma licença de operação no país, uma empresa que, em algumas situações, concorre conosco, em outras situações pode ser parceira, ela pode oferecer capacidade, podemos comprar a capacidade dela. Nada disso é diferente do mundo em que nós já vivemos o nosso dia a dia. Nós apenas entendemos que pela natureza da Telebrás e pela característica do mercado brasileiro, que determinadas regras e leis devem ser cumpridas. E, independente de quem quer que seja, quando nós estamos nos nossos negócios, vendo que alguma coisa não está sendo de acordo com o que está ali, nós fazemos uma reação contra isso. No caso da Telebrás, eu trabalhei 22 anos no antigo sistema Telebrás. Eu trabalhei, não vou dizer que eu trabalhei os 22 anos sobre o manto da 8666, porque antes existia decreto-lei 300, mas a 8666, eu peguei a 8666 uma boa parte da minha vida profissional. A 8666 traz determinadas regras que devem ser seguidas. E uma empresa que está no mercado de telecom, ela tem que cumprir com as regras do mercado de telecom e tem que cumprir com as regras do país. As nossas associadas cumprem com a regra das licenças que ela tem e cumprem com as regras do mercado privado, os códigos, as legislações que existem. A Telebrás tem, além dessa legislação que atende, que cobre a todos, ela tem mais um componente, que são as leis que tratam as empresas estatais, do qual ela tem que cumprir. No caso dos contratos, quando uma de nossas associadas vende um serviço para uma empresa estatal, esse contrato é público para quem quiser. O contrato é publicado no diário oficial, normalmente o seu extrato está disponível numa página, às vezes, da própria empresa, mas qualquer cidadão brasileiro tem o direito de ir nesta empresa e solicitar, por que motivo for, cópia não só do contrato, até da troca de e-mails que existem entre as empresas durante o processo licitatório. Isto faz parte da legislação brasileira que rege as empresas estatais. No entendimento em que a Telebrás é uma empresa que tem que cumprir certas questões da legislação, assim como ela adquiriu produtos, fez leilões, fez... que todo mundo teve conhecimento, a mesma forma, esse serviço de... o contrato feito com as empresas de energia elétrica e os contratos com a Petrobras, são contratos que têm que ser disponibilizados a público. Mas a que você atribui como razão para a Telebrás não estar fornecendo essas informações? Não sei lhe dizer. Provavelmente a Telebrás deve ter alguma razão da sua... A ligação de que são informações estratégicas de empresa seria cabível para esse caso? Olha, independente de serem estratégicas ou não, temos uma lei. A lei, ela é muito clara em que diz que determinadas informações, elas são consideradas estratégicas e não devem ser liberadas a público, e é assim a lei, vamos cumpri-las. A lei fala em casos de segurança nacional, em casos de guerra, etc. Não entendemos que haja em outras situações. Nós temos casos, por exemplo, nós temos... O Brasil é um país que tem bancos privados e bancos públicos. Os bancos privados cumprem todas as regras dos bancos, como os bancos públicos também, mas o banco público, quando faz uma compra de um serviço de telecomunicações, ele tem e precisa disponibilizar aquele contrato a público. Um banco privado não, porque o banco privado, apesar de também cumprir todas as regras do setor bancário, tem uma parte que é a forma de contratar pela lei 8666, do qual o banco não está sujeito. E ele não estando sujeito, ele não é obrigado a cumprir. A Telebrás, felizmente ou infelizmente, dependendo da forma como se observa, ela é obrigada a cumprir aquilo. Então essa é a razão pela qual nós solicitamos a informação. A regra de telecomunicações também é muito clara e muito bonita, na medida em que ela procura trazer, através dos meios que se colocam à disposição das empresas, uma isonomia para que elas possam competir comercialmente e não competir em questões de preço de infraestrutura. Então se você tem uma empresa móvel em que tem uma subsidiária ou uma outra empresa do mesmo grupo que venda a capacidade, é necessário que se seja colocado à disposição do público informações sobre a oferta dessa capacidade para que todos possam adquirir essa capacidade e tratar a capacidade com isonomia. No caso de se vender um serviço diretamente para alguém sem uma oferta pública, contraria-se não só o regulamento estabelecido, mas contraria-se uma ideia maior que é a filosofia de se poder dar a todos isonomia na competição.